Os partidos Novo, Avante, Agir e Solidariedade da Coligação Juntos por um Novo Tempo, que tem como pré-candidato a prefeito o ex-prefeito Fernando de Oliveira Souza do Novo, realizaram suas convenções separadamente, tendo sido concluídas na segunda-feira, dia 5 de agosto, com a consolidação do nome da pré-candidata vice-prefeita, Cileia Benedetti, do Solidariedade. As convenções reuniram aliados dos partidos e simpatizantes que precediaram os eventos e demonstraram apoio aos candidatos. Fernando se mostrou esperançoso pela eleição e contou que já está percorrendo os bairros de Votorantim. Já estive em mais de 30 bairros, conversando com a população, ouvindo as sugestões, as críticas, para poder elaborar realmente um plano de governo que venha de encontro às necessidades da cidade, na educação, da saúde, da habitação, do transporte e nada melhor que você estar presente nos bairros, conversando, ouvindo diretamente do povo o que precisa. É muito fácil você enviar um WhatsApp com uma proposta, mas pessoalmente é muito melhor. Então, eu nunca abri mão disso. Inclusive, todas as minhas campanhas foram feitas de casa em casa e todos os planos de governo que nós fizemos até hoje foram elaborados dessa maneira. Então, a expectativa, nós estamos sentindo confiança da população e aproveitar para agradecer a receptividade de todos aí e o carinho que está tendo conosco, com a nossa equipe, nas ruas de Votorantim. Sem dúvida, temos um grupo aí de 36 candidatos, são quatro partidos, que estamos unidos num bem só, que é o da cidade de Votorantim. Da melhor proposta para a cidade, nós temos reuniões periódicas com esse grupo, ouvindo sugestões também, críticas que estão acontecendo na cidade. E ajudaram muito na elaboração também do plano de governo e também agradecer toda a equipe nossa de marketing, estrutura política. Enfim, estamos preparando o melhor para Votorantim. Fernando de Oliveira Souza é votorantinense, filho do ex-prefeito Zé Capadeiro. O pré-candidato do novo já foi prefeito de Votorantim entre 2017 e 2020, após ter sido vereador por dois mandatos. É formado em administração de empresas, casado e pai de um filho. Trabalhou de 1997 a 2000 na Votopreve. Em 2000, foi concursado na Câmara de Votorantim. Em 2004, foi eleito vereador pela primeira vez, sendo reeleito em 2008, como vereador mais votado da história de Votorantim. Em 2006, foi eleito prefeito com quase 33 mil votos. Na convenção do último dia 5, foi aprovada a pré-candidatura da educadora Cileia Benedetti, do Solidariedade. Ela já havia concorrido ao cargo de prefeito em 2020 e de deputada federal em 2022. Tinha essa necessidade de ter mulher na campanha. Precisávamos muito contar com as mulheres. Eu preciso das mulheres. As mulheres precisam ter nelas alguém que vibra a política, alguém que vence esses obstáculos da política. E a gente não vê mulher na política. As mulheres não participam, mas elas também não têm uma figura representativa para elas. Então, quando eu recebi carinhosamente esse convite, que o Fernando teve esse olhar, esse olhar mesmo até delicado de falar assim, ó, eu vou governar junto com uma mulher, não tinha como dizer não. Os votorantineses irão às urnas no dia 6 de outubro para escolher o prefeito e os 11 vereadores da cidade. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Torantim conta com cerca de 93 mil eleitores. A expectativa é das melhores. Nós temos, tanto eu quanto o Fernando, o pré-candidato a prefeito, uma expectativa que esta campanha vai ser limpa, que essa campanha vai ser justa. E, principalmente, nós vamos ter a expectativa da vitória, porque um homem e uma mulher governando a cidade não tem como errar. Nós, em conjunto, pensamos uma votorantin muito melhor, uma votorantin com emprego, que ela não seja definitivamente dormitório de Sorocaba, porque não dependemos de Sorocaba, que ela seja uma cidade justa e qualitária, que ela contemple todos que precisam, que não tenham que procurar nada em outro lugar, que a gente tenha uma votorantin cada vez melhor. Olha, eu acho que todos estão trabalhando no sentido de uma votorantin melhor. Eu, na minha gestão, fizemos muita coisa por votorantin, eu cumpri 80% do plano de governo, realizei muitas coisas que estavam abandonadas há muito tempo, que são das rupas, a entrada da cidade, das enchentes. Enfim, nós estamos trabalhando para melhorar muito mais, porque hoje eu sinto uma cidade abandonada. Eu, como eu falei para você, eu estou andando em muitos bairros e hoje eu vejo uma cidade suja, uma cidade largada, uma cidade de muitas reclamações, principalmente na área da segurança, na área da saúde, na área de transporte, que precisam ser revistos. Enfim, votorantin precisa de muita coisa, pelo que eu estou sentindo nas ruas. A Cileia é uma pessoa do bem, uma pessoa que eu conheço desde pequena, amiga da minha família, o Armando Benedetti era a primeira farmácia, o Zeca Padeira, a primeira padaria, conviveram juntos, foram líderes da emancipação no município, famílias tradicionais. A Cileia é uma pessoa de família, como eu sou também, uma pessoa que conhece Votorantin, a área de educação é muito querida, e é mulher. Eu acho que veio a somar grandemente o nosso projeto, foi a união perfeita, para nós alcançarmos o nosso objetivo aí.